Apoio Logístico É um enorme Hoje em dia Internacional da Mulher é um enorme prazer Não só partilhar o programa contigo Como também Estar numa instituição onde temos Equidade, que é uma coisa que não é fácil Temos equidade Nos nossos órgãos sociais Também aqui na rádio há equidade Curiosamente em toda a equipa da Universidade FM Agora que estou a pensar nisso Portanto é sempre bom, porque realmente é assim Que temos que seguir E é assim que a sociedade tem que se organizar Portanto, como disse Ana, hoje é tudo contigo Não? Pronto Hoje é também um programa que marca sensivelmente Um ano desde que Também nós sofremos um bocadinho com a pandemia Na altura O programa se calhar foi das coisas que menos sofreu Mas segundo se recorda na altura tivemos que alterar Um bocadinho o formato do programa Um bocadão A Ana também na altura não esteve tão disponível Como felizmente está agora Mas desde aí que felizmente também está e está Conosco E hoje é também um programa muito especial Por causa do nosso convidado Que é a Manoel Cordeiro Presidente da Câmara de São João da Pesqueira Com quem vamos falar sobre o Conselho Com mais vinha da região do Douro Um dos mais bonitos também Mas também vamos falar sobre o movimento Que têm liderado E que têm Por quem têm dado a cara Relativo à questão dos movimentos independentes Muito boa noite Presidente Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Boa noite Luís Obrigado eu Obrigado eu pelo convite E esta conversa que vamos ter já a seguir Manoel Cordeiro Candidatou-se à Câmara Municipal de São João da Pesqueira Pelo movimento independente pela nossa terra Venceu as eleições em 2017 Conquistando 54,1% dos votos É o único presidente de Câmara Eleito por um movimento independente De cidadãos na cima do Douro E um dos mais jovens do país A exercer o cargo Mais recentemente É um dos rostos de um conjunto de autarcas Que reivindica Uma alteração legislativa Que dificulte a participação dos cidadãos É também hoje o nosso convidado E seja muito bem-vindo Muito obrigado Sr. Presidente Há cerca de uma semana Organizou em São João da Pesqueira Um encontro com autarcas eleitos Por movimentos independentes em todo o país O que é que está efetivamente em causa Nesta alteração Que dificulta efetivamente A participação dos cidadãos Bom dia Luís De facto Dar-vos os parabéns pelo programa Aliás que eu o tenho acompanhado sempre que posso Sempre tenho também essa oportunidade E dizer-lhe já agora Que para mim é também uma honra Ser o convidado neste dia da mulher Portanto não sei se há algum sinal Mas é uma honra Obrigado Obrigado pela pergunta Luís E pela oportunidade também De mais uma vez Explicar De forma muito simples Vá lá O que está aqui em causa Com esta questão da alteração da lei Da lei eleitoral Para as órgãos das autarquias locais Recentemente A lei eleitoral foi alterada Recentemente Portanto em agosto de 2020 Foi alterada por proposta do PSD Com os votos favoráveis do PSD E do PS também E que resumidamente Vá lá Vem dizer Que Isto de forma obviamente resumida E portanto para se perceber melhor E que vem dizer que Um grupo de cidadãos eleitores Portanto vulgarmente conhecidos Como movimentos independentes Não pode candidatar simultaneamente À Câmara, à Assembleia E às freguesias do mesmo Conselho Obviamente que podemos tirar daqui Muitas ilações Qual foi o motivo Por que razão a que o fizeram De qualquer forma A Júpiter também não interessará Para estar aqui E tirar as suas ilações De facto não é Não é Não é Entendemos que a lei não é justa Não é constitucional sequer E portanto E por isso decidimos de facto Dizer alguma coisa Ou levantar a voz E exigir que as coisas fossem alteradas A pena A pena já agora A pena que Parece que só agora Que falamos nisto Nós já falamos nisto Há muito tempo Nós vimos falando Desde que a lei foi alterada Aliás Vimos até sensibilizando Alguns responsáveis Do país Ainda antes Quando soubemos Que esse projeto de lei Estava em cima da mesa Ninguém nos deu ouvidos E portanto Lamento que de facto Só depois de termos dito Que havia a possibilidade De criarmos um partido Aliás Que subvertia aqui A lógica de todas as coisas Somos independentes É que de facto Decidiram dar-nos ouvidos E decidiram E pelo que vem Ainda vamos a tempo Os partidos E a maioria Perceber E portanto E publicamente Vir dizer Que afinal Fizeram mal E portanto E que querem E querem E querem ver a lei Alterada novamente Além da questão Das assinaturas Há o enquadramento fiscal E há por exemplo O facto de um juiz Poder requerer A autenticação De todas as assinaturas Sim Sim Reparo Nós Deixe-me só explicar-lhe aqui Um bocadinho O enquadramento E como Para além daquilo Que já disse inicialmente De facto Existem cerca de 950 grupos Cidadãos e eleitores No país inteiro Portanto Não falamos apenas De câmaras Falamos também De assembleias de freguesia E obviamente De outros grupos Que foram a eleições E que acabaram Por não ganhar as eleições Mas eles existiram Portanto Nas eleições De 2017 E portanto De facto Em termos de presidentes De câmara Portanto ao fim e ao cabo Aqueles que terão Um bocadinho mais De Serão mais conhecidos Publicamente Estamos a falar Em 17 presidentes De câmara E portanto Nós decidimos Entre todos Conversar E vimos há algum tempo Há uns meses A conversar Sobre esta questão E de facto E decidimos Entre todos Tomar uma posição De força Vá lá E fazer saber Publicamente Através da comunicação Social Essas nossas Preocupações Preocupações essas Que levamos Esta semana Aos partidos Que têm assento E aos deputados Também não inscritos Na Assembleia da República Há Há muitas matérias Há muitas questões Que ainda antes Desta alteração São penalizadoras Dos movimentos independentes De qualquer forma Nós também não queremos Ser tratados Exatamente como São tratados Os partidos E portanto Não é isso De qualquer forma Queremos É pelo menos Se está aqui Algum grau De proporcionalidade Que a concessão Nos confere também Há várias questões De facto Uma delas É essa Que referiu Portanto O fiscal Vá lá Os partidos Não têm Essa obrigação Mas nós temos Nós nas nossas Despesas Da campanha eleitoral Pegamos 23% Portanto É já aí uma injustiça Mas nós Nem sequer Levamos essas Preocupações Para já São preocupações Que queremos ver Ou urgências Que queremos ver Satisfeitas Mas o que nos interessava Agora até pela urgência Da questão Era de facto Que não nos limitassem Ao ponto De não nos podermos Candidatar Dos órgãos Das autarquias locais Para além disso De facto Como referiu E bem O artigo Que foi Nas palavras Escritas do PSD Cirurgicamente Alterado Portanto Prevesse Que O juiz De que marca Portanto O juiz Que recebe As candidaturas Portanto Possa não Que promova sempre Portanto É isso que diz A lei Promova sempre A verificação Ou que verifique A autenticidade Das assinaturas E nós não percebemos Bem O que isso significa Repare Nós não queremos Que Não queremos Passar a mensagem De que não Não venham cá Verificar as assinaturas Até porque Não Obviamente Que as assinaturas Têm que ser verdadeiras Não é isso que está em causa Agora Repare só No seguinte O presidente Da assinatura Os candidatos À presidência Da república Também recolhem Assinaturas E se for ver A lei eleitoral Do presidente Da república Não há lá nada Digo que o juiz Tem que verificar A autenticidade das assinaturas E também são independentes Exatamente Mas para nós Já dizem que o juiz Tem que verificar A autenticidade das assinaturas Ainda que por amostragem Isto coloca aqui Duas questões Que é Bem Por amostragem Pode significar Que eu no meu conselho O juiz decida Em mil assinaturas Verificar cinquenta Muito bem Ok O conselho vizinho Pode verificá-las todas Ou pode dizer Que verifiquem todas E depois até Que ponto Pedindo-nos o reconhecimento Quer dizer O tribunal verifica sempre As assinaturas Que são apresentadas Verifica Até porque a informação Está lá toda Relativa Aquele proponente A pessoa que assina Portanto ao proponente Verifica o bilhete de identidade O recentemente eleitoral Portanto O que é que isso significa Verificar a autenticidade Bem Depois há uma Há uma contradição na lei Porque mais à frente Diz-se que os proponentes Ou que não carecem Reconhecimento notarial Quer dizer Mas nós também E na reunião com os partidos Dissemos Bem No mínimo Aquilo que se exige É que se volte à lei anterior Que diz que o juiz Pode verificar A autenticidade das assinaturas Mas nem era preciso dizer Nem era preciso dizer Que o juiz pode O juiz pode sempre verificar É lógico Portanto Mas de qualquer forma Como disse há pouco Porquê que isto não se exige Para o Presidente da República Quer dizer Agora O que ficou em cima da mesa Inclusive com um dos partidos Porque os outros À exceção do PSD Mas os outros Preferem Portanto Iluminar esse artigo Ou esses dois artigos Ou então Reverter a lei Repressinar a lei Mas o PS Tem um outro entendimento Mas que nós não vemos Problema nenhum Que de facto Se define então Ou se volta à lei anterior E se diga Que o juiz pode Se entender Para a autenticidade Das assinaturas Ou então Que se diga O que é que significa Ou que se define Uma porcentagem Por amostragem Que se diga 3% das assinaturas Terão que ser verificadas Muito bem E portanto Então aleatoriamente Escolhem-se E depois daí Extrapola-se Para as restantes Portanto Ok Há aqui Em 10 Há uma ou duas Que não têm Portanto Que não são válidas E portanto Significa que em mil Há 10 Ou 100 Vá lá Também não serão válidas Agora Deixar ao critério Do juiz Poder Por exemplo Como disse há pouco Obrigar por exemplo O movimento independente A reconhecer Mil assinaturas Ou então Já estou a falar Num conselho Como o meu Sempre estou a falar Num conselho Como o Porto Como o Eiras São dois casos De grandes câmaras Então O que é que isso Não significa E sendo que também Obviamente Quem é que vai pagar O reconhecimento Das assinaturas Nós próprios Como é lógico Porque não há muito Especial E portanto Há várias situações De facto Não são justas E muito menos Constitucionais E são essas Que foram essas As situações Que damos aos partidos O balanço Dessa reunião Na Assembleia Da República É positivo? Eu desculpa Não percebi O balanço O balanço Da reunião Na Assembleia Da República É um balanço positivo? Sim Foi um balanço Um balanço positivo Obviamente Que só fiquermos Descansados Quando virmos De facto A lei aprovada A alteração Da lei aprovada Sim A maioria Dos partidos E eu posso Referir E até porque Devo referir Por uma questão De despiça A maioria Dos partidos O CDS Está obviamente Do nosso lado O Bloco de Esquerda Está do nosso lado O PAN Está do nosso lado O PCP Coloca-se ali Um bocadinho A meio termos Aliás já o fez anos Sempre esteve Santos E portanto Entendo que não Será propriamente Nada com eles E portanto Não sei porquê Mas a posição deles As deputadas também Independentes Também Estarão connosco O PS Mitiga aqui Um bocado A posição Porque Sim Pretende alterar A lei Introduzindo ali Algumas limitações Que eu também percebo Portanto Obviamente O PS Não O PS Mantém a mesma posição Ainda que vai analisar Mas portanto O balanço Foi positivo Portanto Sim Nós viemos As reuniões Com os partidos Com a sensação De que de facto A lei vai ser alterada E vai responder Às nossas Preocupações De qualquer forma Existe aqui Um problema De tempo Não é? Quer dizer Não há Está não há muito tempo Nós Grupo Cidadãos Eleitores Não nos bastamos Com a procuração De um partido Para em julho Entregar ao tribunal E está Está formalizada A candidatura Nós temos que Temos que escolher O nome do movimento Se escolher As candidaturas Temos que escolher As candidaturas E urge avançar Com essa matéria E só o podemos fazer A partir do momento Em que percebermos Se a lei é ou não Alterada Mas portanto Mas o balanço É positivo E portanto E eu estou Estou convencido Que sim Que a maioria Dos partidos Irá alterar A lei Acha que vai ser Ainda a tempo Das próximas Autárquicas Falava-se que Podiam ser Adiadas Mas se calhar Esse é um cenário Também já está Um bocadinho Fora da equação Exatamente O PSD pede Dia 25 Aliás Vão reunir Não é? Mas o PSD pede Mas não me parece Que de facto Mas eu não falo Pelos partidos Não me parece Que elas possam Ser alteradas Eu sinceramente Também não É verdade E essa seria Até para nós Ou melhor O estado atual Em que vivemos De pandemia É para nós Também Um problema Não é? Porque temos Que perder as eleituras Temos de estar Perto das pessoas Necessariamente E Temos de perder Mais tempo Não é? Obviamente Mas Não me parece Que essa questão Vai ser Portanto Que a data Das eleições Possa ser alterada De qualquer forma Perguntou-se Se ainda vai A tempo Claro Que vai Repare A alteração Que fizeram O ano passado Foi Não sei Quanto tempo Demorou A ser cozinhada Mas pelo menos Apresentada E aprovada Foi uma semana Basta Para que eles tenham Vontade De o fazer Nós Não por uma questão De Ir Avalar Não tem nada A ver com isso Mas nós definimos Aqui um deadline E Já dissemos Publicamente Também A 31 de março Exatamente Como lhe disse Há pouco Porque precisamos De tempo Para preparar as coisas Para recolher assinaturas De qualquer forma Também Já coloco essa questão Será pertinente dizer Que A reunião Que vai acontecer No dia 25 Para discutir Exatamente Essa proposta Do PSD E foi A pedido Do PSD De adiamento Das eleições Autárquicas E segundo Percebemos Dos partidos Dos outros partidos O assunto Esta pequena Estas duas pequenas Alterações À lei Que queremos E que os partidos O PS O CDS E o Bloco de Esquerda Apresentaram As propostas Que apresentaram Na Assembleia Da República Poderão ser incluídas Nesse dia Mas só Só pode acontecer Se o PSD Porque a reunião Foi a pedido Do PSD Se o PSD Alterar Nós fizemos questão De dizer ao PSD Que E de pedir Que ela de facto Fosse alterada Independentemente Que ela fosse introduzida Ou que as propostas Fossem introduzidas Independentemente De o PSD Estar ao lado Delas ou não Mas portanto E que de facto Faríamos também saber Nós estamos a tomar Uma posição de força Porque de facto É isso que tem que acontecer Porque Se não as coisas Não avançam Se o PSD Não aceitasse Nós fazíamos saber Publicamente Que o PSD Não quis Em tempo E portanto Que se vir Não quis discutir Essa questão Portanto Do dia 25 E portanto Claro que vamos a tempo Ainda vamos a tempo Agora que não Que não se arraste Isto por muito mais tempo Tinha dito Há pouco Que uma das opções Que poderia surgir Era Todos estes grupos De movimentos Independentes Que estão E de cidadãos Que estão pelo país fora Eventualmente Juntarem-se De forma a contornar Um pouco Estas restrições Juntarem-se Na criação De um partido Que na verdade Seria a somatória De vários movimentos Independentes Isto é um bocadinho Contraproducente Com aquilo que vocês Enquanto Cidadão Portanto Enquanto É um bocadinho Contraproducente Com aquilo que vocês defendem Que no fundo É este afastamento Ao sistema partidário É Luís É assim Não tem sentido Absolutamente nenhum Agora repare Alguém percebe Alguém percebe Que seja mais fácil Criar um partido Do que Do que Ter condições legais Para organizar Um grupo de cidadãos Eleitores Que se candidata A um conselho Por mais pequenino Que seja Ninguém compreende isto Quer dizer Um partido Que pode Inclusive Ah E portanto E o grupo de cidadãos Eleitores Atenção Que se candidata A aquela eleição E que Portanto E que Ganhando as eleições Se extingue Portanto Ninguém é dono Do grupo de cidadãos Eleitores Nem do nome Nem do símbolo Nem da sigla Portanto Ninguém compreende Aquilo que nós dizemos É exatamente isto É que E quando dizemos Não estamos a ameaçar De forma leviana Nós estamos a dizer É que Bem Se não alterarem a lei Se não alterarem Nós não temos condições De nos candidatar Aos órgãos Todo O conselho Porque Repare Nós olhamos Eu como presidente De câmara Olho para o conselho Tenho uma ideia Do que quero fazer No meu conselho Dos objetos que tenho Das pessoas que tenho comigo E olho para o conselho Como um todo Quer dizer Eu quero lidar Com as freguesias As freguesias Fazem parte Deste conselho A Assembleia Municipal É composta Como sabe Parte dos elementos São presidentes de junta Mal ou bem Mal Mas é Mas ela é esta Portanto Podemos estar a falar Em conselhos Aliás Há tempos Um jornalista Deu o exemplo Do Barcelos Que tem 61 freguesias Eu posso dar O meu exemplo Nós temos 11 freguesias Os presidentes de junta Têm assento Na Assembleia Municipal E temos 15 membros Eleitos Diretamente Nós temos Sensivelmente 40% Da Assembleia Municipal São presidentes de junta Eu posso ganhar As eleições Para a Câmara Municipal Por larga maioria E na Assembleia E na Assembleia Não tenho a Assembleia Claro E se a Assembleia Quiserem viabilizar a minha ação Enviabilizo E não tenho hipótese E é por isso Que a estratégia É ao nível concelhio E faz todo sentido Que municípios E freguesias Sejam tratados No mesmo pacote Entre aspas Claro Por isso é que quando nós dizemos Que criamos um partido E eu estava a dizer lá há pouco Não dizemos só para ameaçar E de forma leviana Não dizemos com convicção Por isto Se a lei não for alterada Eu e os meus colegas E todos aqueles Que querem candidatar A Câmaras E freguesias Não têm condições De o fazer E eu quero continuar A ser presidente de Câmara E quero continuar A desenvolver o meu projeto Se não tiver condições De me candidatar A todos os órgãos Do município Das freguesias A única possibilidade Que eu tenho de o fazer Ou melhor Há duas possibilidades Ou junto-me a um dos partidos Que já existem Ou então Cria-se um partido E portanto E isso nós garantimos Portanto Se a lei não for alterada Nós criamos um partido Municipalista Tirado pelos territórios Não sei Se calhar até poderia ser Um projeto interessante Agora Que teoricamente O que a nossa sensibilidade Nos diz que não faz muito sentido Na verdade não faz Quer dizer Um partido dos independentes Mas portanto É só isso que dizemos Dizemos que Se a lei não for alterada A única possibilidade Que temos de continuar Com os nossos projetos É que criamos um partido Portanto é só isso Considera que há um excesso De partidarismo No sistema político português? Evidentemente Está mais que visto Aliás Deixe-me que lhe diga A lei eleitoral Autárquica Vinha até sofrendo Após órgãos As autarquias locais Vinha até sofrendo Algumas alterações No sentido De abertura À sociedade civil De melhoria Repare Na última Na última Agora não Não pergunto Quando é que foi feita a alteração Mas terá sido Na oitava alteração Ou foi com certeza A oitava alteração Que veio permitir Por exemplo Que os grupos Cidadãos e eleitores Pudessem utilizar um símbolo Foi uma Uma melhoria Foi Quer dizer E esta não A alteração Vem fazer exatamente O contrário Daquilo que se queria Que era de facto Que se abrisse A sociedade civil Que se permitisse De facto Uma abertura Do sistema político À renovação E à participação Cívica E mais próxima Dos cidadãos Nós não temos Obviamente Que Eu terei que o dizer E toda a gente Já percebeu Os grandes partidos Quiseram com isto Limitar os grupos Cidadãos e eleitores Que estão a crescer Cada vez mais E que estão a roubar Câmaras aos partidos Foram aprovadas A criação Do Fundo de Desenvolvimento Económico Do município de Anjão E a isenção Do pagamento De todas as taxas Urbanísticas Prontivas A operações De reabilitação Urbana Estas duas Importantes medidas Têm como objetivo A prioridade A minha local A criação De manutenção De postos de trabalho A reconstrução De reabilitação De património Justificado E a fixação De população No Conselho Estas medidas Irão ainda A votação Na próxima Assembleia Municipal Até o número 9 Profinamento E a obrigatoriedade De encerramento De espaços comerciais A Câmara Municipal Do Peço da Tempoa Aprovou a isenção Das tarifas fixas De água e saneamento Compreendidos aos meses De janeiro, fevereiro E março Para o comércio E restauração Esta decisão Reposta-lou Põe que a Câmara Municipal Têm de apostar Desde o início Da pandemia Na TITAT Em vez de reduzir O impacto Da mesma Na economia A revista Memória Rural Passou a integrar Os repositórios Científicos De acesso aberto De Portugal Após uma avaliação Em posterior validação Técnica A revista Memória Rural Foi incluída No directário Do sistema Comendo partilha Com concluídos Juntando-se Juntando-se Precisamente Com isso que está a dizer Porque muitas vezes Nós ouvimos Cidadãos Dizer que As autárquicas Votam na pessoa Que conhecem melhor Naquela São fiam Naquela Caixa Pode fazer o melhor Trabalho E não querem saber Dos partidos Para nada Avançando Avançando E eu até Em um bocadinho Mais longe Acha que os partidos Deviam ter um papel Menos relevante Naquilo que são As eleições locais Há silêncio Mas há vida Este é um voto Para os 40 anos De festa Da amendoíra Em Vila Nova De Pascua Apesar do aniversário Com o número Redondo Estes anos Estevam em silêncio A autarquia Promete Para o ano O regresso De força Da festa Da amendoíra E convida Todos A relembrarem A história Despecidão Durante este dia Em 2016 Para a participação A universidade Sempre no ar E nas nossas ideias E nas pessoas Que temos Independentemente De sermos um grupo De sermos eleitores De sermos do PS Precisamente Por isso é que A esquerda Exato Portanto Não tenho dúvidas Disso As pessoas votaram Nas pessoas Nós por acaso Entramos a proporcidade De aos eleitores Porque entendemos Não nos rever Nas lógicas partidais Porque acolhemos Várias sensibilidades Quer dizer Há pessoas Que já vieram de partido Há pessoas Que não vieram de partido nenhum Há pessoas De esquerda Há pessoas de direita E fazia algum sentido De facto E portanto E as pessoas escolheram Se eu Ou as pessoas Das juntas Ganharam as juntas Ou ganharam a Assembleia Se estivessem A concluir Por um partido Eu tenho a ideia Que teriam ganho também Portanto Votaram nas pessoas E portanto Não é ameaça Nenhuma Para os partidos Acha que a participação Cívica O aparecimento De movimentos Cidadãos Na região Tem sido O desejável Ou aqui No nosso Douro Ainda se confia Muito nas estruturas Partidárias Convencionais Claro Claro Que ainda Há algumas pessoas Que votam Nos partidos Independentemente Das pessoas Que estão à frente Mas o jogo É uma minoria Se calhar Há uns anos atrás Isso não acontecia As pessoas Votavam muito Ainda hoje Há pessoas Que votam Naquele partido Porque sempre Foram naquele partido Como são do Benfica Do Porto Portanto Há Eu tenho pessoas Que são minhas amigas E que me dizem Eu sempre fui do PSD E desculpe lá Sou doutor Mas eu Vou continuar Perfeitamente Sem problema Absolutamente Nenhum Mas não Não me Não me faz Confusão nenhuma Que os partidos Continuem Sinceramente Porque Como disse há pouco As pessoas Sabem bem Que as escolhas Que hão de fazer Agora é muito bom É muito bom Que surjam grupos Cidadãos e eleitores Exatamente porque Vêm aqui Dar uma levada De ar fresco Muitas vezes Ouço Crítica E até já havia De partidos Aliás ainda Recentemente Num debate Na TVI 24 Entre o Salvador Malheiro O Rui Moreira E o Medina Portanto Dá-se aqui a entender E disse na rua também Há os grupos Cidadãos e eleitores São pessoas Que estão ressabiadas Ou pessoas Que não conseguiram Entrar para os partidos E qual é o problema? E qual é o problema? Quer dizer Não Eu não tenho problema nenhum Com nada Não tenho problema nenhum Se é independente Se não é independente Se há sentido Num partido Se deixou de estar Mas não faz sentido nenhum Acho que Ajuda A democracia Portanto A existência Do surgimento De grupos Cidadãos e eleitores Ajuda Que É bom Que existam Muitos candidatos Seja por partidos Não 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 Tenho a ideia De que de facto O surgimento Do grupo de cidadãos e eleitores É cada vez maior Tenho a ideia Que nestas eleições Vão surgir ainda mais Mesmo até aqui A nível Da nossa região E isso É só lutar Escolherão aqueles Que entenderem Para os carros Portanto Não 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 Vejo que seja Ameraça Para os partidos Os partidos Entendem que sim E só vem a reforçar De facto A democracia O facto de não Militar em nenhum partido Nestes quatro anos Alguma vez lhe causou Maior dificuldade No acesso A administração central Ou no contacto Com a administração central Por exemplo Olha Eu Eu respondi-lhe Com uma pergunta O que é que o meu Conselho Beneficiou por ser 42 anos PSD eu não estou a criticar o PSD, nada disso podia ter sido PS, a mesma coisa não vejo que isso tenha prejudicado também não quero dizer que tenha beneficiado porque se calhar existe maior abertura e porque eventualmente os partidos que estão no governo podem querer tentar aliciar os grupos ou os grupos que são os eleitores mas depois ficará o critério de cada um portanto não vejo que isso possa prejudicar o acesso se calhar estar num partido pode ajudar mas isto, dito até de forma um bocadinho maquiavélica e no mau sentido pode servir de facto para beneficiar algumas pessoas que podem inclusive através dos partidos não estou a dizer e não estou a acusar não estou a dizer que serão todas as pessoas assim e que tem ali uma estrutura que de facto lhes pode permitir aceder a outros cargos a outros órgãos não sei mas no que respeito e a pergunta foi feita no sentido positivo ou seja se sinto alguma dificuldade de facto não sinto absolutamente Connosco esta noite está Manuel Cordeiro Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira falamos nesta primeira parte do movimento independente pelo qual foi eleito e pela reivindicação que este conjunto de autarcas tem para uma alteração legislativa que facilite o aparecimento destes movimentos por todo o país na segunda parte vamos falar de São João da Pesqueira do Conselho e destes quatro anos de mandato de Manuel Cordeiro Vamos a um olhar pela região volte connosco até já A Câmara Municipal de Lamego deliberou atribuir cerca de 289 mil euros às associações culturais recreativas e desportivas do Conselho de modo a apoiar financeiramente as atividades que serão desenvolvidas até o final do ano Os subsídios são concedidos mediante a celebração de protocolos que visam fomentar o desenvolvimento de funções sociais nas suas várias vertentes e formas Os anual-presidentes da CIMO Douro estiveram reunidos a semana passada por videoconferência onde por unanimidade contestaram o plano de recuperação e resiliência Os autarcas entendem que neste documento não foram levadas em linha de conta as necessidades planos estratégicos e desenvolvimento da CIMO Douro conhecidos do governo condenando as aspirações dos mais de 200 mil cidadãos desta região e de todo o interior de Portugal A CIMO considera que a linha do Douro IC26 e o Douro Inland Waterway seriam fundamentais para a recuperação e resiliência da região A Câmara Municipal de Taboasso atribuiu 75 mil euros em bolsas de estudo o que, somando aos anos anteriores desde a criação deste programa de apoio totaliza cerca de 343 mil euros de investimento no futuro dos jovens do Conselho Este ano não houve lugar para a cerimónia habitual de atribuição das bolsas de estudo contudo, em comunicado o Presidente da Câmara Municipal Carlos Carvalho referiu-se à importância desta medida num ano marcado pelas dificuldades da pandemia O município de Eljó deu mais um passo para a execução do Canil Municipal e já adjudicou a obra no valor de cerca de 340 mil euros Este projeto visa estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos animais errantes do Conselho nomeadamente os problemas de captura e esterilização Estamos de regresso para a segunda parte de Paracá dos Montes hoje connosco está o Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira Manoel Cordeiro ele é um dos mais jovens Presidentes de Câmara do país da região certamente do país também como é que sentiu o apelo pela política? É uma boa pergunta porque me permite dizer-lhe que nunca pensei em ser político sinceramente nunca me envolvi na academia embora gostasse da faculdade e das tradições mas nunca e de facto teve a ver com eu na altura na altura portanto eu estudei em Coimbra e esteja em Coimbra e entretanto trabalhei num escritório de advogados durante um ano e meio e de facto foi um bocado a desilusão com as pessoas que me fez voltar a São João da Pesqueira porque estou a dizer-lhe exatamente aquilo que é porque na verdade havia um certo compromisso com o escritório de alterar as condições de trabalho que depois acabou por não ser concretizado e há uma altura em que alguém aqui da Câmara da Pesqueira me convida para fazer parte de uma lista para a Câmara eu posso lhe dizer do PSD e a minha primeira resposta foi não não gosto de política eu quero ser advogado portanto é isso que eu quero ser e sou advogado e portanto então em Coimbra provavelmente o convite foi feito porque eu era um jovem licenciado de uma grande freguesia de Ardosa de Douro e portanto e os as listas às câmaras tendem sempre a ir buscar pessoas daquelas freguesias portanto mais numerosas também e portanto e disse que não não tinha interesse obrigado mas não e houve uma certa insistência dizendo que não mas vai em quinto e não é eleito é só para para a lista ficar aqui mais bem composta e Ardosa e tudo mais eu disse que não entretanto que houve uma certa desilusão não com o trabalho que eu gosto de ser advogado e contei a ser advogado e fui advogado até há três anos e sou advogado mas portanto exerci até até há três anos e entretanto decidi de facto deixar de trabalhar num escritório de advogados e de diga-se mesmo ganhar mal a ser assalariado e decidi se calhar até faz algum sentido eu vou para São João da Pesqueira podiam ser na Ordem dos Advogados portanto havia a possibilidade de ficar aqui a fazer uns planos de pormenor como jurista e portanto e até era a minha área portanto a parte do administrativo e decidi de facto abrir um escritório em São João da Pesqueira e ao mesmo tempo trabalhar também nesses planos de pormenor para a Câmara e integrar uma lista foi assim um três em um pronto e entretanto por acaso por acaso infelizmente um dos vereadores veio a falecer portanto e eu acabei por ver-me como vereador ainda que sempre louro portanto nunca tive louro e também não me interessava era advogado e gostava de fazer advocacia mas o simples facto de ir às reuniões de Câmara de 15 em 15 dias fez-me começar a gostar do que estava a acontecer e portanto e foi um bocadinho por aí portanto foi devagarinho e sem querer que fui começando a gostar eu não direi da política mas de fazer política porque quer queiramos quer não num conselho numa Câmara numa freguesia fazer política é trabalhar para o bem-estar das pessoas ponto final portanto e comecei de facto começou-me a agradar de facto poder fazer alguma coisa para a minha terra também e foi que balanço faz do mandato que termina em outubro Olha o balanço eu vou tentar ser não ser demagogo nunca sou e tentar ser o mais fiel possível àquilo que penso é difícil não é falar em causa própria mas eu julgo que eu consigo fazer nós nós eu e faz parte comigo iniciamos este mandato com uma enorme vontade de fazer portanto uma vontade enorme de fazer portanto e pese embora esta esta pandemia a meio do mandato porque aqui há projetos a desenvolver alguns compromissos também que dependem do Estado Central que entretanto ficaram aqui em stand-by e portanto veio aqui condicionar o exercício que vínhamos a fazer não há dúvida nenhuma mas se há coisa que eu não quero é chegar a eleições e desculpar-me com a pandemia não quero recuso não vou fazê-lo portanto nem vale a pena fazê-lo as pessoas se quiserem entender que não fizemos uma ou outra coisa que nos tenhamos comprometido se quiserem entender que a pandemia veio dificultar isso entendem se não quiserem portanto eu acho que quem está de boa fé entende mas eu porém faço mesmo assim faço um balanço positivo do nosso desempenho e se calhar porque começamos de facto com muita vontade e com muita garra de fazer repare nós conseguimos modéstia à parte mas é verdade nós conseguimos um reequilíbrio financeiro das contas do município já mais alcançado nós conseguimos pagar uma dívida nós temos um orçamento tínhamos cerca de 12 milhões agora é de 15 milhões mas portanto orçamento entre 12 a 15 milhões e portanto e tínhamos e pagamos logo no primeiro ano primeiro portanto em 2018 pagamos uma dívida de 4 milhões de euros que a autarquia tinha às águas trasmontes e ao todo nós pagamos lá portanto a recuperamos em escola profissional que nos diz muito mesmo que estava em rotura eminente com salários em atraso com forçadores também com pagamentos em atraso nós regularizamos logo portanto isso foi para o latino porque usamos em 2019 alguns e outros já em 2020 regularizamos mais de 100 precários portanto nós tínhamos 90 e poucos funcionários no quadro e 147 ou 157 por aí precários a recebemos ver-se e em dois anos regularizamos todos portanto todos aqueles que eram necessários e foi 95% ao fim e ao cabo vincos precários e percebem bem o impacto que isso tem depois nas contas portanto e sem agravar o passivo da autarquia portanto e ainda e para além disso ainda temos a dívida cerca de um milhão mais baixa fizemos um empréstimo 2 milhões de euros para fazer face a algumas algumas obras que não tinham financiamento comunitário e são na sua grande maioria caminhos pavimentação de caminhos agrícolas portanto fizemos também e mesmo assim reduzimos a dívida em cerca de um milhão eu sei que isto pode não dizer nada às pessoas as pessoas querem a ver obras querem a ver dizer que baixamos a dívida dizer que pagamos 4 milhões de euros portanto às águas atrás dos montes agora são águas do norte dizer que dizer que integramos precários num número ainda maior do que aquele atenção eram pessoas que estavam cá há 10, 11 anos portanto não são pessoas que nós tivéssemos impedido na cama são pessoas que estavam cá portanto isso pode não significar nada para mim significa dar-me orgulho dizer que temos as contas portanto equilibradas que temos as dívidas saldadas portanto obviamente que depois as dívidas são financiamento que foram sendo feitas até anteriormente e bem portanto não haverá um grande problema por aí e portanto isso para mim é um orgulho pode valer o que vale muitas vezes dizem-me que bem mas isso não interessa nada se a dívida aumenta não interessa o que interessa fazer não interessa não interessa ter as contas em dia e as pessoas também e muitos jovens ter a vida mais ou menos acomodada por terem um contrato de trabalho que não tinham há 10 ou 11 anos e portanto além disso também eu julgo que temos conseguido fazê-lo eu acho que o nosso conselho é um bocadinho mais conhecido do que aquilo que era anteriormente portanto acho que e isso tem-se verificado até até pelo retorno significativo no aumento de turistas depois há uma outra nota que também de relevo que eu dou sempre e que também me dá algum orgulho julgo que nós temos organizado as melhores vindas sempre a feira mais antiga e sem qualquer interregno da região obviamente isso orgulha-nos muito há outras situações que queríamos ver resolvidas e que dizem respeito às assinabilidades ao conselho portanto no perspectivo é 222 que tem o traçado que tem o estado em que está e que temos vindo já há 3 anos para cá a lutar portanto mas está quase também pelo que sei sim já demos muitos passos nesse sentido passos que já deviam ter sido dados há muito tempo em 4 anos não se consegue fazer tudo mas achá demos passos muito significativos assim como também aquela questão sobre o que temos vindo a referir da implantação de uma UCC e portanto temos alguns projetos também que queríamos ver aprovados e que também me orgulham muito e o de maior relevância para mim tem a ver com a obra que vamos fazer a entrada do conselho nas bateiras no âmbito do PROVER e portanto como porta grande como porta da entrada no conselho e que será o contrato está feito e que será iniciada a curto prazo e portanto o balanço é positivo se me perguntar se isso de perder as eleições sai satisfeito ou não sai satisfeito tenho tanta coisa para fazer e acho que as pessoas não e acho que as pessoas reconhecerão que de facto que vontade e trabalho não 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 tem faltado Muito bem como já referimos este é um conselho da CIM com mais vinha plantada naturalmente a agricultura tem um papel determinante na economia local como é que tem sido para os viticultores passar por esta pandemia olha eu julgo que claro tem sido difícil como para todos os setores de qualquer forma a viticultura não parou e teve de avançar e teve ou teve de continuar a fazer-se eu aliás se tiveram até conhecimento já na altura o ano passado até parece que foi foi ontem mas não nós já estamos nesta pandemia há um ano já quase ou a caminhar para os dois anos portanto o ano passado exatamente já na altura escrevi e tomei uma posição pública relativamente a esta questão esta preocupação com a viticultura como nós vivemos quase extremamente do vinho e tudo aquilo que anda ali à volta e portanto não eu tenho tenho sentido que mais antes agora menos se calhar mas que os políticos e os políticos locais também tinham vindo a achar que a política não tem nada a ver com isso quer dizer isso é economia nós não estamos cá para isso e eu acho que não eu acho que num conselho como o nosso nós temos a obrigação de de facto olhar para aquilo que move ao fim e ao cabo o nosso conselho o nosso conselho se não tivesse ou se se não se a nossa economia não andasse à volta da vinha e do vinho se calhar já não havia aqui 7 mil habitantes temos que falar em mil ou dois mil habitantes porque é isso que vai mantendo ainda algumas pessoas no território e claro que a situação não é fácil quer dizer os restaurantes estão fechados mas no início do ano houve alguns problemas obviamente as exportações também não acontecem mas eu julgo que o setor está a saber ultrapassar de facto mitigando de facto essas dificuldades e que se vai conseguir aguentar é essa a minha opinião A Câmara Municipal também tem estado a apoiar outros setores com algumas medidas aliás algumas delas nós já noticiamos aqui também no nosso olhar pela região é essa a forma que encontraram também de procurar de alguma forma mitigar as dificuldades que esta pandemia está a trazer praticamente a toda a gente Sim nós nós a Câmara São João da Pesqueira e isto é transversal quer dizer não e todos todos os presentes de Câmara se têm envolvido não têm outra hipótese se não envolverem-se no combate e na ajuda portanto às populações e às empresas e às pessoas de cada conselho de qualquer forma há muitas matérias que não dependem de nós não é nós temos feito muito mais do que aquilo ou para além daquilo que são as nossas competências não é nós nós envolvemos a fazer testes à população nós envolvemos a desinfetar ruas nós envolvemos a levar medicação e alimentos à população nós nós envolvemos portanto a criar vouchers para a população para comprar no comércio local de forma um bocadinho de forma um bocadinho ilegal até porque nem sequer há base legal para fazermos essas despesas mas eu também não tenho problemas nenhum com isso mas há colegas que levantam muito essas questões qualquer dia quando isto passar ainda nos vem chamar à responsabilidade ainda perdemos o mandato de qualquer forma se perdermos o mandato por esses motivos também não haverá grande problema saímos pelo menos confortados nós estamos fazendo aquilo que podemos e que sabemos repara uma das medidas que adotamos pode parecer muito pequenina mas não é a isenção das tarifas fixas de água bem porque não aliás a oposição propôs isso mesmo que isentássemos totalmente o consumo nós temos que temos que ajudar as pessoas mas também olhar portanto ao equilíbrio das contas nós estamos a falar nós estamos a falar em três meses e virão aí mais contas para fazer faz cerca de 100 mil euros e portanto a isenção de águas quando chegamos ao fim da pandemia e se ela no final deste ano portanto felizmente voltarmos à normalidade estamos a falar só a isenção de tarifas fixas cerca de 250 mil euros por exemplo isto é muito para uma câmara como a nossa portanto temos feito aquilo que podemos e sabemos considera que o atual plano de recuperação e resiliência dá resposta aos anseios da região e por inerência ao concelho não era isso que queríamos ouvir é isto de facto que faz com que as pessoas desacreditem dos partidos e olha isso surge um grupo de cidadãos eleitores por exemplo quer dizer não será só por isso mas também não há ninguém com coragem de de facto olhar para o território e perceber que é preciso só mais umas miguelinhas para o interior e para os menos desenvolvidos eu já nem digo as mesmas oportunidades claro que sim as mesmas oportunidades mas isso não acontece não há partido nenhum que o faça basta olhar para o plano que agora o governo vem dizer não, não isto é só para discussão pública atenção nós agora vamos recolher mas se o princípio é aquele o investimento é todo em Lisboa e no Porto pronto é uma vergonha de facto o governo disse isso isto é só um plano para discussão pública mas eu também já ouvi a ministra da Coesão Territorial dizer na passada quinta-feira que não vai defender o interior em detrimento do litoral e que sim é Lisboa e Porto porque é lá que estão os problemas mas isto foi aqui uma parte é que não há problemas porque também não há pessoas eu percebo eu percebo que aliás nós já ouvimos outras coisas nós já ouvimos dizer que não havia hipótese para o interior não é? à mesma pessoa eu até eu até posso compreender e até dei o benefício da dúvida no sentido de perceber que estamos aqui a utilizar uma uma a exagerar no sentido de poder explicar as coisas mas se calhar começa-me a desencantar e enfim eu já o disse inclusive numa reunião de uma de uma Cime Douro à ministra da administração pública da descentralização a propósito da descentralização de competências eu se calhar vou dizer uma coisa que vai um bocadinho contra a corrente e os meus colegas vão-me vão-me trocidar eu não sou muito e se calhar Luís também não sou muito a favor da 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 regionalização ou seja eu sou a favor mas não sei até que ponto isso resolve os problemas do interior eu sou mais a favor da descentralização de competências sinceramente mas de uma descentralização de competências atenção é preferível da regionalização do que aquilo que temos não tenho dúvidas nenhumas mas eu sou que através da descentralização de competências de uma verdadeira descentralização de competências que permitisse a cada conselho eu não sei se tenho razão atenção é só a minha visão das coisas que permitisse a cada conselho a descentralização de competências na área social nas acessibilidades na educação na saúde mas que permitisse aos conselhos definir a cada conselho definir o que quer para o seu conselho eu farto-me de gastar eu e os meus colegas dinheiro de fundos europeus em arborizações como se aqui fizesse falta assim tanta arborização em praças e mais pracinhas e pracetas e tudo mais porque toda a gente quer mostrar obra e quer ir buscar fundos para fazer alguma coisa para mostrar alguma coisa porque esse dinheiro fazia-me mais falta para investir na saúde por exemplo ou na educação ou para arranjar uma simples cantina de uma escola secundária cheia de buracos e de máquinas sem funcionar ou de um centro de saúde onde não há sequer aquecedores quer dizer e para isso é que eu queria dinheiro e portanto isso permitiria a cada conselho evoluir ou avançar à sua medida portanto à medida daquilo que necessita daquilo que faz verdadeiramente falta agora vamos a fundos europeus que são transversais a todo o território portanto como se todos fossem iguais e não são portanto eu sou adevo sinceramente a uma sensação de competências verdadeira não esta porque esta é uma centralização de responsabilidades que é pagar as contas e portanto e mais nada portanto uma verdadeira sensação de competências para os municípios isso sim agora não se faz isso porque se calhar entende-se que os municípios não têm capacidade e no UAU para lidar com questões de saúde ou de educação se calhar é isso mas criavam não criavam essas competências como tudo claro que temos competências para isso é evidente presidente vai-se recandidatar em outubro eu ainda não eu ainda não anunciei publicamente mas também não sou daqueles que diz ainda não sei vou pensar claro que vou evidentemente que vou evidentemente não não sei se vou ficar doente se as pessoas estão comigo se me querem acompanhar ou não porque se não quiserem também não têm condições para ir eu julgo que sim julgo que sim que as pessoas que estão no meu grupo e outras mais que estarão comigo e claro claro que me vou candidatar e claro que quero estar pelo menos mais de 4 anos porque só aí é que eu poderei de facto fazer mais alguma coisa e tenho a certeza que aparece campanha eleitoral mas tenho a certeza que com 8 anos já poderei mostrar um bocadinho daquilo que quero fazer e ficará um bocadinho melhor em 4 anos eu acho que já dei a perceber às pessoas que posso fazer melhor mas ainda não totalmente a recandidatura será pelo mesmo movimento independente? se nos permitirem se a lei for alterada se a lei for alterada claro que será será pelo mesmo o mesmo os eleitões pela nossa terra portanto o mesmo símbolo que é a uva tinha que ser portanto e será 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 como disse há pouco nós não somos donos do nome nem sequer do símbolo nem da nossa mas obviamente será para manter que as pessoas já conhecem muitas até acham que é o partido é o partido pela nossa terra e será pelo mesmo se a lei for alterada se não for temos de pensar bem no que fazer como disse há pouco eu quero apresentar-me a todas as freguesias não vou praticar só por alguns claro tempo agora Ana para uma palavra uma palavra sobre municipalismo municipalismo olha veio-me logo à ideia o que falei há pouco sobre a descentralização de competências e veio-me também outra 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 coisa à cabeça que foi o um partido municipalista não 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 veio-me a ideia de facto as câmaras as câmaras deviam ter mais competências e mais recursos no que respeita a estas áreas que referia propriamente da saúde da educação e da ação social também agora uma palavra também já falamos sobre regionalização regionalização sim mas primeiro centralização de competências é o que me vem à cabeça nós já falamos deles todos por incrível que pareça uma palavra sobre plano de recuperação e resiliência uma vergonha era essa que estava a pensar uma palavra sobre as eleições autárquicas sobre as eleições autárquicas sobre as eleições autárquicas de 2021 se ajudar talvez seja um desafio diferente daqueles que se têm enfrentado para quem se vai candidatar de 2021 sobre as eleições autárquicas se calhar duas palavras uma mobilização cívica e para terminar uma palavra sobre São João da Pesquira o coração do dono temos também ainda foi muito óbvio era esperado era esperado e finalmente uma palavra para quem não se revê nos partidos políticos tradicionais para quem não se revê como disse há pouco uma palavra ou uma ideia uma palavra pode ser uma ideia curta para quem não se revê uma palavra uma palavra tenho que dizer algumas diga diga não uma apenas existem outras alternativas muito bem e agora para terminarmos mesmo a nossa conversa que pesqueira pretende para daqui por dois anos para daqui por dez anos olha sinceramente pretendo quero uma coisa muito simples muito eu quero muita coisa para uma pesqueira daqui por dez anos mas eu olho para a pesqueira daqui por dez anos e foi sempre que me mobilizou como mais conhecida mais notada e que seja reconhecida ou que seja no lugar que tem verdadeiramente eu não me refiro apenas a São João da Pesquira refiro-me também obviamente ao Douro e a outros conselhos porque nós nós significamos e damos tanto ao país o meu conselho e também os conselhos vizinhos no que respeita e até à imagem do país com o vinho do Porto com o Douro em si portanto e depois não somos reconhecidos portanto pelo governo central por aquilo que somos minimamente e portanto eu vejo o conselho daqui por dez anos era essa a minha pretensão mais reconhecida é isso que eu quero Hoje connosco tivemos Manoel Cordeiro Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesquira recandidato a um novo mandato acabou também de nos anunciar durante a nossa conversa durante a nossa entrevista ele que tem sido também um dos rostos de um movimento que pelo país pretende devolver equidade no acesso às eleições autárquicas e devolver justiça que outrora também o diploma legal já previu e que ultimamente parece não prever Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter estado connosco esta noite Muito obrigado Muito obrigado Foi um gosto Muito obrigado Antes de irmos embora duas coisas primeiro recordar que a nossa fotografia de promocional é tirada de irvedosa de Douro É verdade Com vista para o Val de Douro para a opinião Nós fizemos uns belos passeios durante o verão Sim, também Que é a minha terra Que é a sua terra Exatamente E com aquela magnífica paisagem que tem sobre o Val de Douro e não é porque aparece o pinhão é mesmo porque é muito bonito dali É uma caixa em bocá Após duas coisas Após duas, sim E também recordar já agora que nós fizemos esse programa de verão sobre São João da Busqueira foi precisamente um dos últimos mas não é por isso que é não deixa de ser por isso um sítio a visitar Podemos dizer que andamos há dois dias de ir para o ar ainda a gravar Foi, foi mas foi muito interessante Parte do programa em São João da Busqueira Esta é uma co-produção da Associação Valdeouro com a Universidade FM Com a apresentação de Luís Almeida Ana Gouveia Edição de Daniel Pinto E Apoio à produção Rafael Almeida O nosso e-mail é para cadosmontes arroba associaçãovaldeouro.pt Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais Castbox iTunes Youtube Exatamente Redes sociais Em todo lado E para a semana voltamos com mais uma história que nos apaixona Muito obrigada Até para a semana e um grande bem-haja a todas as mulheres deste país que estiveram na linha da frente não só profissionais de saúde mas todas as que trabalharam em lares que são mais mulheres há homens também mas há mais mulheres e que foram muito para este país também e para os nossos idosos que são a memória deste país Muito obrigada Tchau 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 Tchau